O cortejo saiu em silêncio. O corpo de Lucas Valença, feito jardim, foi guiado por uma multidão pelo cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul de Brasília. Na chegada ao túmulo, a família foi recebida com aplausos e o agente da Polícia Federal com a honradez da posição de sentido. Ao meu lado escreverá sua história e pela eternidade será chamado de irmão. Do alto, os companheiros ainda fizeram chover pétalas brancas, num adeus inconsolável. O agente da Polícia Federal, de 36 anos, morreu na última quarta-feira, por volta das 11h30 da noite. Ele levou um tiro de espingarda em uma fazenda na cidade de Buritinópolis, em Goiás. O caso, registrado como homicídio, está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado. Segundo relatos do autor, estava na sua casa, juntamente com a sua filha de 3 anos e sua esposa, quando começou a ouvir gritos do lado de fora. A vítima dizia, saiam todos aí de casa, se não, vão entrar e matar. Nesse momento, temendo pela sua vida e da sua família, pegou sua arma de pressão, modificada para calibre 22. A vítima, então, desligou o padrão de energia e arrebentou a porta da casa do autor. Nesse momento, o autor disse, não entre, estou armado. Mesmo assim, a vítima entrou e foi para cima do autor, que desferiu um único tiro. Depois do tiro, a vítima começou a gritar que era policial. Nesse instante, o autor ligou imediatamente para a Polícia Militar, solicitando uma ambulância. Depois dos primeiros socorros, todos foram encaminhados a essa delegacia de polícia, onde foi feito um auto de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O homicídio será apurado por meio de inquérito policial, já que, pelas circunstâncias do fato, seria por legítima defesa. O autor pagou fiança e está em liberdade, aguardando as conclusões da investigação. Essa amiga, que passou o feriado com ele pouco antes da tragédia, notou que havia algo de errado mesmo. Ele estava, além de triste, um pouco mais nervoso, mais alterado. Ele não estava querendo mais muito conversar, ele queria mais ficar isolado, sabe, no canto dele. Tanto assim, que na hora da gente ir embora, a gente deu um tchau rápido para ele e fomos embora. Porque ele não estava muito afim de conversa, sabe? Ele estava estranho. Valença ganhou projeção nacional depois de escoltar políticos presos pela Operação Lava Jato. Na época, pelo estilo de cabelo, em coque, e pela barba comprida, foi apelidado na internet de hipster da Federal. O último caso emblemático em que o Lucas atuou foi a caçada ao criminoso Lázaro Barbosa, em Cocalzinho de Goiás, em junho de 2021. Ele é uma pessoa muito alegre, muito pra cima, que gostava de se divertir, gostava de uma pescaria, gostava de fazer um churrasco, gostava de conversar com os amigos. E, como eu disse, ele não importava a idade, se era criança, se era jovem, se era idoso, ele conversava e tinha paciência de conversar com todo mundo, sabe? É uma pessoa de uma gargalhada fácil. Foi assim que ele conquistou uma legião de seguidores nas redes sociais. Aliás, o fato de ter estado mais offline ultimamente já era um indício, segundo a amiga, dos problemas psicológicos que ele enfrentava. Ele não era aquela celebridade, aquela pessoa famosa. Ele era um ser humano normal, sabe? Com, lógico, com seus defeitos, mas com muitas qualidades. E eu acho que as pessoas têm que dar esse carinho pra família, que a família dele merece. Ele merecia. Ele merecia toda a atenção e todo o carinho da população. Já que as pessoas seguiam tanto ele, ele era tão famoso nesse sentido, Eu acho que as pessoas têm que dar o apoio pra família e pra ele também, que ele receba esse carinho e esse amor da população que gostava tanto dele.